E aí galera, sejam bem-vindos. O vídeo de hoje é um compilado dos experimentos mais loucos que eu já fiz com a minha planta carnívora. Tá top o vídeo, hein? Tem experimento alimentando minha planta carnívora com uma barata, tem alimentando minha planta carnívora com larvas da dengue, quer ver? Tem colocando uma bijuteria e uma correntinha de ouro dentro do jarro da planta carnívora pra gente ver qual que seria a reação do ácido na correntinha de ouro e na bijuteria. Tem, quer ver o que mais? Tem vídeo colocando o dedo dentro do jarro da planta carnívora, tá top, tá top, galera. É um compilado top, espero que vocês gostem. Já deixa o like aí no vídeo, deixa nos comentários também o que vocês querem que eu coloque no jarro da planta carnívora, quais são os outros vídeos que vocês querem que eu faça com a planta carnívora. Inscreva-se no canal e compartilha aí com os amigos de vocês, beleza? Vamos pro vídeo! Capturei algumas larvas da dengue e vou alimentar minha planta carnívora com elas. Será que elas vão resistir ao ácido da planta carnívora? Bora descobrir! Agora vamos esperar 24 horas e ver se as larvas vão sobreviver ao ácido da planta carnívora. Já se passaram 24 horas e vamos ver como que as larvas da dengue estão. Vamos ver, vamos olhar aqui dentro e... Estão vivos até agora, galera. Aliás, tem até um mosquito vivo ali, olha lá. Olha lá o mosquito, olha, 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 olha. Que... Hoje eu vou alimentar minha planta carnívora com uma minhoca. Agora é a hora, vou colocar a minhoca aqui dentro do jarro da planta carnívora, vou deixar ela aqui dentro durante 24 horas e vamos ver o que vai acontecer. Galera, como que ela vai estar, hein? Vamos lá e... Soltei. Minhoca dentro do jarro. Agora é só esperar as 24 horas. Me segue e curte pra não perder o resultado. Fiz um vídeo alimentando minha planta carnívora com uma minhoca. Depois de 48 horas que a minhoca tá aqui dentro do jarro da planta carnívora, vamos ver como que ela tá, galera. Vou jogar ela, vou jogar o líquido aqui dentro dessa tigelinha, ó. Chega um pouquinho mais perto aqui, amor. Vou jogar o líquido aqui dentro e vamos ver como que tá, galera. Vamos ver, vamos ver, vou virar aqui. Vamos ver, cadê a minhoca? Cadê a minhoca? Aqui a minhoca, ó. Olha o que que a minhoca virou, galera. Ela se decompôs totalmente, ó. Que doideira. Capturei algumas larvas de mosca e vou alimentar minha planta carnívora com elas. Será que elas vão resistir ao ácido da planta carnívora? Bora descobrir. Vou colocar a larva aqui dentro do jarro. Uma, duas, três, quatro. Coloquei todas as larvas dentro do jarro. Olha elas lá dentro. E agora vamos esperar 24 horas e vamos ver como que elas vão ficar. Me segue e curte pra não perder o resultado. Fiz um vídeo alimentando minha planta carnívora com larvas de mosca. Já tem 24 horas que as larvas estão aqui de molho no ácido da planta carnívora. E agora vamos ver como que elas estão. Vamos lá, galera. Vamos ver como que as larvas estão depois de 24 horas no jarro da planta carnívora. Vamos olhar aqui dentro. Vamos ver se elas ainda estão aqui. Vamos ver. Deixa o celular focar. E... Olha as larvas lá, galera. Que doideira. Eu jurava que elas iam escapar. Coloquei uma correntinha de ouro e uma bijuteria de molho no ácido da minha planta carnívora. E vamos ver o que que aconteceu, galera. Tem 48 horas que a correntinha de ouro e a bijuteria estão aqui dentro. E vamos ver se elas derreteram, se desbotou. Vamos descobrir agora. Depois de muito trabalho, consegui pegar a bijuteria e vamos ver como que ela tá. Vou tirar ela lá de dentro agora. E... Meu Deus do céu. Olha como que ela tá, pessoal. Toda enferrujada. Ela perdeu totalmente a cor dourada que ela tinha. Agora vamos tirar a correntinha de ouro, ver se ela desbotou também. Vamos ver como é que ela tá. Tirando a correntinha de ouro e... Aparentemente, a correntinha de ouro continua dourada do mesmo jeito. De um lado a correntinha de ouro, do outro a bijuteria após terem ficado 48 horas de molho no ácido da minha planta carnívora. Segue e curte pra não perder os novos experimentos. Não sei. Vamos descobrir. Tô aqui com a planta carnívora aí. Vamos ver. Galera, é claro que isso é fake, né? Eu coloquei um balão aqui dentro do jarro da planta carnívora, ó. Coloquei suco aqui dentro, ó. E aí virei, ó. Desachou mesmo? Não pode fazer isso não, galera. O que será que acontece se a gente jogar o ácido da planta carnívora em cima de uma moeda de 10 centavos suja? O que será que vai acontecer, galera? Como todos vocês sabem, a planta carnívora tem um ácido que ela usa pra digerir os insetos. E a gente vai jogar esse ácido em cima dessa moeda e vamos ver o que vai acontecer, galera. Se a moeda vai derreter, se vai limpar a moeda, se ela vai enferrujar. Vamos descobrir. Vamos lá. Tô aqui com a moeda, a planta carnívora e agora eu vou despejar o ácido aqui em cima da moeda. Vamos ver se eu vou conseguir fazer o líquido parar, o ácido parar aqui em cima, galera. Vamos ver, vamos ver. Tem que parar aqui em cima da moeda. Ó, parou, parou, mas tá escorrendo, galera. Tá escorrendo pelo meu dedo. Ó, mas passei aqui, ó, galera. Ó, agora deu certo, agora deu certo, ó. Líquido ficou aqui em cima da moeda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó o líquido aí em cima da moeda, galera. Pera aí só um pouquinho. Tirei o celular do tripé, galera, e agora dá pra ver direitinho, ó, o ácido ali em cima da moeda. Agora eu vou colocar a moeda aqui em cima e vamos esperar por 24 horas. Já deixa aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer com a moeda. Vamos ver quem vai acertar. Me segue e curte pra não perder o resultado. O que será que acontece se a gente despejar o ácido da planta carnívora em cima de uma moeda suja? Será que vai deter a moeda? Será que vai limpar ela? Ou será que vai enferrujar? Vamos descobrir, galera. Já despejei aí o ácido em cima da moeda. Agora a gente vai esperar por 24 horas. E vamos ver o que que vai acontecer, galera. Vou deixar a moeda aí em cima dessa madeira. Já se passaram 24 horas que a gente colocou o ácido da planta carnívora na moeda. E deixamos ela aqui em cima dessa madeira, galera. Ó o cantinho dela ali, ó. A moeda tá ali. E vamos ver, galera, o que que aconteceu com ela, viu? Depois das 24 horas. Vamos ver se ela derreteu, se o ácido limpou ela. Vamos ver o que que aconteceu, galera. Se enferrujou. Vamos lá, agora é a hora, hein? Vou tirar o dedo aqui e mostrar pra vocês como que a moeda tá. Vamos lá, gente. Vocês vão se surpreender, hein? Vamos lá e... Olha como que a moeda tá, galera. Olha que doideira. Vou pegar ela aqui. Vou pegar ela aqui. Olha o tanto que ela ficou limpa, gente. Olha isso daqui, galera. Ela tá brilhando. Olha a parte de trás que não teve o contato com o ácido da planta carnívora. Olha aqui atrás como é que tá, gente. Olha isso daqui, galera. E a parte da frente, essa parte aqui, tava desse jeito também. Tô zoando, galera. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. A moeda verdadeira é essa daqui, galera. A moeda verdadeira é essa daqui. É a moeda que a gente colocou o ácido da planta carnívora. E não aconteceu nada, galera. O ácido da planta carnívora não teve força suficiente, acidez suficiente pra fazer nada com a moeda. Essa daqui é a moeda que a gente colocou ontem. Moeda de 2009. E ela continua suja, continua do mesmo jeito. Galera, essa daqui é uma outra moeda que eu limpei e coloquei aqui só pra zoar mesmo. Mas como a gente sempre fala a verdade, né, galera? Como eu sempre falo a verdade nos meus vídeos, tá aqui. Essa daqui é a verdadeira moeda, galera. E não aconteceu nada com ela, pessoal. Infelizmente, eu pensei que ia acontecer alguma coisa, viu? Se gostou do vídeo, curte e me segue. Capturei uma barata e vou alimentar minha planta carnívora com ela. Vou jogar a barata dentro do jarro da planta carnívora e vamos deixar ela aí dentro durante 24 horas. E vamos ver o que vai acontecer com ela. Pra quem não sabe, dentro do jarro da planta carnívora ela tem um ácido que ela usa pra digerir os insetos. A barata já tá mergulhada no ácido da planta carnívora. Agora é só esperar. Me segue e curte pra não perder o resultado. Fiz um vídeo alimentando minha planta carnívora com a barata. E depois de 24 horas, vamos ver como que a barata tá dentro do jarro da planta carnívora. Agora é a hora. Vamos olhar dentro do jarro e ver como que a barata tá. Vamos ver e esperar o celular focar. Olha que doideira, galera. Tem até algumas larvas aí em cima da barata. Se gostou do vídeo, curte e me segue. Capturei uma mosca. Eu vou alimentar minha planta carnívora com essa mosca, galera. Vou jogar a mosca aqui dentro. E a gente vai deixar a mosca aqui dentro durante 24 horas. e ver o que que vai acontecer com ela. Pra quem não sabe, dentro do jarro da planta carnívora, ela tem um ácido que ela usa pra digerir os insetos. A mosca já tá mergulhada no ácido da planta carnívora. Agora é só esperar. Resultado na parte 2. Ah! Hoje eu vou trollar minha mãe falando que minha planta carnívora comeu meu dedo. Vamos ver qual vai ser a reação dela, hein? Minha mãe acabou de passar ali pro quarto. Vou gritar ela agora, hein? Meu Deus. Vamos lá. Tô nervoso. Ô, mãe! Mãe! Corre aqui, mãe! Mãe, mãe, mãe! Corre aqui, mãe! Mãe! Mãe, Gabriel! Por que? Tá passando mal, filho? A planta carnívora comeu meu dedo, mãe. Gabriel, toma vergonha na casa. Com esse dedo aí. Ô, meu Deus. Sério, mãe. Comeu. Como todos vocês sabem, eu tenho uma planta carnívora. E hoje eu vi um negócio na minha planta carnívora que me chamou muito a atenção. E eu quero mostrar pra vocês. Vem comigo. Se liga nesse jarro aqui, galera. Dá pra ver que tem alguma coisa dentro dele, né? Dá pra ver que essa parte de baixo aqui, ó, tá bem escura. Então significa que tem alguma coisa aí dentro. O que será que tem dentro desse jarro, hein? Tô muito curioso pra saber, galera. Então vamos cortar esse jarro e descobrir o que tem aqui dentro. Tô aqui com a tesoura e agora é a hora, hein? Vamos cortar aqui a pontinha do jarro. Vamos ver. Cortei. E vamos olhar lá dentro, galera. Calma aí. Deixa eu colocar a tesoura aqui. Liguei o flash. Vamos ver o que tem aqui dentro, galera. Vamos lá agora. Antes de mostrar o que tem dentro do jarro, já deixa aquele like no vídeo e inscreva-se no canal. Bora lá. Da hora, deixa eu dar um zoom e... Tem um monte de coisa, galera. Eita, eita. Não tá dando pra identificar muito bem o que é. Na beirada aqui dá pra ver que tem várias formiguinhas, ó. Várias, várias, várias formiguinhas. Mas nessa parte aí que tá toda preta, não dá pra descobrir o que é. Eu não sei se são várias formiguinhas que foram caindo aí, mas muito doideira, né?